tudo pronto vai se ajeitando lá o Minnesota no box atenção foi dada a partida agora o segundo paro do programa, avança Milo de Raia Nocturne e vai tomando a primeira colocação em frente as tribunas sociais na primeira passagem Nocturne livrou um corpo inteiro cruza um espelho na primeira passagem cá por fora o número 3, Nero Dávola passou para a segunda, vão contornando a curva do relógio, o ponteiro é lá por dentro, o número 5 Nocturne, abriu cá fora o número 3 Nero Dávola junto aos Power vai se infiltrando o Limpo e Login os animais vão correndo na pequena reta do hospital e o ponteiro é o número 5 Nocturne, um corpo inteiro de vantagem, linha 1 o Limpo e Login lá por fora, seu companheiro Nero Dávola brigam pela segunda, Viamão passou para a quarta vão contornando a curva do campo do Flamengo, entram pela reta oposta e vai ponteando Nocturne orelha de pé, piloto com a mão nas cruzes mantém um corpo inteiro lá por fora de cabeça torto, Nero Dávola em segundo Olimpo e Login aparecem em terceiro Viamão em quarto, em quinto vai atuando ali por dentro o animal número 2, NGT em sexto lá por fora vai o número 4, privilégio Ibiza, um corpo inteiro contido, o Minnesota tem sexto, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta e vai ponteando Nocturne um corpo inteiro, um de luz de vantagem lá por fora Nero Dávola em segundo por dentro, o Limpo e Login em terceiro em quarto, Viamão, em quinta, NGT em sexto, lá por fora, privilégio Ibiza, segue junto aos paus o Minnesota na sétima colocação terminaram a reta oposta, vão entrar pela grande curva, o Nocturne, fada do HIR, boné preto, mantém meio corpo, quase um corpo inteiro, lá por fora número 3, em segundo, vai atuando o competidor Nero Dávola, junto aos paus o Limpo e Login em terceiro em quarto, lá por fora, Viamão em quinto, ganhando terreno aberto, vai atuando o competidor de número 4, brigando com o NGT, número 2, pela quinta colocação e último, segue o Minnesota os animais vão se aproximando da reta final e o Nocturne, desde o pulo de partida, mantém a ponta contornam, a coroa vai chegar e vão entrando pela reta final, o Nocturne tem cabeça e pescoço, avança cá por fora o animal, Viamão, tomou a terceiro Viamão, tomou a segunda, Viamão, avança por fora, Viamão vai tentando e tomando a primeira colocação, Viamão, sacou a cabeça, pescoço meio corpo, quase, um corpo inteiro NGT, avança cá por fora NGT, tenta a segunda colocação na ponta, Viamão, pretinho mantém o corpo inteiro, onde luz vantagem NGT em segunda, em frente às tribunas especiais o ponteiro é o Viamão, meia dúzia, segue com o corpo inteiro, cá por fora, NGT na dopla, cruzam a faixa final, Viamão, NGT o link login, privilégio Ibiza até os demais, vamos aguardar o placar